E aí pessoal, tudo bem com vocês? A gente veio gravar nosso primeiro vídeo aqui no Qat Maquiagem Ela já começou a passar a base E qual é a sua base? Vou começar aqui espalhando, né? Já espalhei muito aqui A gente me abasa, ficou muito bom E agora eu vou com o meu corretivo Bem embaçado, né? Cada luz Aí eu vou sempre abro e coisa assim, ó Pra não sair muito Enquanto eu estarei passando base nas sombrancelhas Sombrancelhas, assim, muito bom Então, às vezes eu não tenho paciência pra poder ficar assim, ó Eu tenho paciência pra esfumar a sombra Minha mão cansa demais, cara, sério Aí eu fico assim, ó Não sabe, fico assim logo Eu não tenho paciência pra isso Poxa, olha aqui na calça Fica ali pra baixo Gente, eu não projeto de esponjinha, gente Você não tem esponjinha Você inventa sua esponjinha Gente, acabei de fazer Passar aqui, tá marcado Mas é porque é isso Acabou de passar o corretivo e a base Sabe pra onde eu vou? Com a banana Tem pincel A gente faz com o dedo Eu vim aqui pra casa da minha irmã E a minha sobrinha inventou de fazer maquiagem E eu não trouxe nada, meu Nenhum pincelzinho sequer Então a gente se vê naquete Voltando aqui Você fez uma cagada aqui, tá vendo? É uma cagada Aqui no nariz também eu fiz uma cagadinha Então eu não vou deixar isso por muito tempo E essa é a minha esponjinha Então eu vou deixar alguns minutinhos aqui, né? E agora eu vou espalhar isso aqui Porque, olha aqui O que é que você quer fazer sozinha? Você fala que eu saio Eu não tô te tendendo Na câmera tá vermelho, né? Mas ele... Ele tá muito roxo, tá gente? Tá vermelho Ele tá roxo, roxo E aqui tá muito vermelho Incrível Então agora Hoje a espalhinha com a banana Pra mim ficou muito boa, gente Essa... Calma, eu gostei Não estroi, não É uma intenção de... Pô? Vou dar uma esponjada aqui, né? Porque eu não Talvez eu faça em botela, gente Isso, pero pegou a minha Pricelzinho aqui, ó E vou fazer o contorno Esse é o meu contorno, ó É da... Contorno que eu tenho que ter com a mão, né? É da... Nudura Nudura Tá meio quebradinha? É porque tá precisando de usada, né? Uhum E esse... E esse dois que estão sem aqui Quebrou Ó, eu vi fora Gostei, hein? Ó, o amarelo tá, ó É Vou usar essa coisinha aqui, ó Porque aqui tá quebrado Não é forte Porque ele tá muito forte Isso aqui tá... Pelo que eu ouvi A menina fez o céu, entendeu? Ela pegou daqui E fez o céu Tá lá Gente, aqui você vê Ele ficou muito feminino Depois eu ensino isso pra minha mãe Que eu vou ensinar Ela vai ficar uma doida Querendo fazer E não vai dar muito certo Gente, a gente dela ficou muito bonita Eu não vou conseguir fazer engordão Eu vou fazer sempre do meu jeito Porque eu sempre faço de duas cores Assim no meu olho Então eu vou começar a fazer do meu jeito, né? Eu espalhei o contorno Mas ficou meio marcadinho aqui Porque é que eu passei muito, você viu? Não sei qual que eu vou passar, gente Não sei, não sei Eu vou deixar o meu nariz E eu olhando no olho Olha aqui, né, mãe? Ai meu Deus Eu tô chorando Eu não vou acabar de tragar pra gente Tá escurecendo coisa, cara Eu tenho que falar 10 vezes Olha aqui, gente Gente, eu vou passar dessa daqui Eu vou passar a dor Morrer Esse pincel tá muito grosso Passar agora Eu também vou fazer daniliando Gatinho É, eu falei um gatinho Que é fino agora Eu vou ter que ficar grosso de gatinho Mais feio que eu já fiz na minha vida E o sobro na marca da minha vida Ai, eu fico bonitinho Por que ficou tão feio? Eu não gosto dele tão grosso assim, não Mas eu gosto dele mais fino no meio Que gatinho horroroso Vou fazer de novo, gente Vou pegar aqui Eu sempre marco Então eu vou pegar esse negócio aqui Que é velho É bastante velho Por isso que tá meio sujinho assim Dá muita ideia Tá bem gastidinho Tá bem gastado Tá bem gastidinho Tá bem gastado Tá bem gastado Pra vocês rirem bastante Tá bem gastado o negócio Então eu pego daqui, ó Pera aí Eu pego do cantinho do olho O outro não tá terminado Essa lente Antes do ver meu olho, né Pela segunda vez Eu pego da onde eu parei Assim E... Taca 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 Passou o que aí? O sombra que eu vou tentar espalhar Eu não fiz isso não Gente, ficou muito estranho Gente, ficou muito estranho Eu tenho que ser algo muito pequeno Pra espalhar, gente Achei Gente, eu vou pro carnaval Tchau Isso é demais Isso é demais Essa é a principal aqui ainda Pra uns 30 Não dá pra mim não Porque... Mal sei no maquiar Mas você tá nos 30 Eu usei contorno aqui no nariz Mas eu nem passei contorno aqui Então eu curto uma diferente Então eu curto uma diferente Esse aqui é da... Da... Viva Viva aí Mas eu tô muito lento Ele tá passando Tá passando maquiagem dentro do olho Até que ficou bom Ficou aqui no cantinho É muito estranho, gente Esses dois rosinhas aqui, ó Dois rosinhas É uma lojinha Preto aqui no final Mas esse pensamento é frio A minha tia vai ficar embora depois Então eu vou passar Talvez eu passe esse marrom aqui, ó Tocou E esse pincel aqui então, nossa Aqui precisa ficar bem na cadeira Pra poder encher Debaixo Quanto vai ser mais quente que eu, pô? Tô te entendendo O olho é o que mais demora pra esfumar, né Eu tô achando que tá feio A gente vai ficar nessa maquiagem sem cílios Mas o meu cílio já é grande A nossa cílio ia ficar mais bonitinha Mas mesmo que o seu cílio já seja grande A gente tem que fazer eles aparecerem na maquiagem Tem minha sombra Vai ficar claro em mim Rímel Esse é o meu rímel Cadê a base? É da Ruby Rose Um pedazo É dessa aqui, né? É Vou testar essa daqui da Luizance Não sei o que vai sair aqui Não sei se eu vou ficar um fantasma Ou não sei se eu vou ficar de escura de morte Estou chamando a mãe de fantasma De amor, quem é de fantasma? Minha mãe Ué, essa base é dela? É Tu vai ficar escura em mim, então Eita, chuva Se vocês acharem, ela vai mostrar aqui não, tá? Essa base é o número de furo Sabe você que é lá? É Eu me escuto também de essa base clara, seria ela não é tão escura não Nem parece que ela tá com base Ela tem furo na hora Ela tá com corininha É estranha assim mesmo Gente, é muito feio essa base É muito estranho Não sei dessa base não Ó, sai do lugar Minha dor Vou pegar um pouco Olha o fantasma Gente, vou passar esse batom Ele é muito forte, eu não gosto Mas é um jeito, né gente? Eu vou passar esse batom Então, eu nunca conheço ele Então, eu vou passar pelo menos Ele é meu Eu não sei até hoje Eu só pegava o que tinha de passava na minha boca toda E faz ele batom Porque tava muito feminino Vamos pro batom Esse da track tá parecendo muito curioso Tá vermelho também na tela Batom Mas é ruxo, gente É, é ruxo É ruxo É ruxo É ruxo É ruxo Olha o braço, eu não acampei na minha boca É ruxo Depois eu vou lá embaixo Vou perguntar pra minha mãe É ruxo É ruxo Da parte que eu vou passar daqui igual uma palhaça É uma samba Eu pintei a minha samba Siga que não deu de nada Não sei fazer gatinho de dentro Tem que passar aqui também Não tem Não sabia que o batom passava com a samba dentro da boca toda Como é que eu vou tirar a borrada? Bem Tem que só algum motivo É o que tem Se eu tentar melhorar a piora Entendeu? É Gosta Passar um contorno aqui É mesmo que ela passou? Eu acho que eu passei demais Eu só sujei, passei lá mais de cima Só que olha que a importação Ficou bom Ficou muito bom, dentro do meu Ficou muito marcado Eu tô nem assim, ficou muito bom, ficou melhor dentro do meu Eu não gosto, eu gosto mais de natural assim Há um tempo aí, mas eu fico mais bonita do que o meu O meu parece que sai com o cocô Nossa, o braço que eu vou te tá aqui Nossa, o braço que eu vou te tá aqui Que eu tirei um jeito Pô, mas você é cabeçuda Aquele iluminador Que guia, eu já mostrei no começo Que guia Eu não tô aqui Eu vou te dar de novo Eu fiz um delineado Não, eu fico que ela tá fazendo isso Eu não sei fazer Por favor Ficou né Ah Olha o que você fez O que é que é que é parar Você tá chorando Tô dando casquinha É, normal Aqui vem eu meio no cantinho Tem que passar no canto Aquilo me deu no dedo, meu olho Ai gente, esse vídeo vai ficar uma piada Eu tô com toda a torta aqui também? Não dá pra fazer milagre toda a torta, não Deixa eu encorajar um pouco com eles Boa, para de piscar, cara Boa, boa Quero piscar, quero piscar Eu não consigo ficar... Eu não consigo Foco, vai conseguir rapidinho Eu quero chorar de novo A câmera me chegou Nossa, aquilo lá tá muito feio Oitana aqui, galera Eu já fiz o DNA de mim Mesmo que eu usei em desculpar o meu olho Que ela usou também Eu vou botar na boca também Tá vermelho, gente Não, tá roxo Eu vou pegar a agulha de pedido De pedido Não, pera O que é que é que tinha que fazer o meu olho borrado? Tá bonita, Carol Quer dizer Tá bonita, Carol Eu falei errado Quer dizer Tá bonita, Carol Não Não consigo falar Eu não consigo falar Eu não consigo falar Eu falei errado A mulher dela Tá caral Iluminador Iluminador, tá, gente? Iluminador, tá, gente? Iluminador, minha cara Tá toda brilhosa, garota Vai pro carnaval Vai pro carnaval Vai ser na cor, Carol Olha, olha Mais clarinho Eu vou esfumar isso aqui Vai ser ferido Estou passando no pai, não tô na roupa? Não, caiu Aqui, ó Iluminador, que eu sei que não tô na roupa Porquê? Eu tenho que limpa Esse lanche tava bonito Só passando E caiu Por isso que eu gosto de fazer o olho primeiro Pra manchar a pele, minha filha Eu sou maravilhosa Lipetite aqui da Ruby Rose Primeira e última vez Quando a gente passa sem querer Vai pra língua Vai pra boca Entra sem querer Comiga sem querer Porque Gosto Horrible Gente, terminamos a meia Aí Tá pro gasto, né? A pele não ficou tão Não, né? O cabelo é o que eu tenho pra hoje, né? A gente amei, me amei Que ficou muito linda Né? Então é isso, gente Beijos Até o próximo